Música Tudo bem galera, olha só o vivo, olha lá onde estamos aqui Me acompanhar aqui a grande final do campeonato especial aqui do Banco do Brasil Fiquei bem super mirado, agora a gente vai executar o hino nacional E respeito também as últimas aí da corrida e o jogo especial que é hoje essa grande final Música 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 Muito bem galera, está aí ó E vamos para a decisão das falas, passar aqui a escalação da primeira equipe Enquanto a gente faz outras imagens aqui e já já a bola rola para você que está me dado A todos vocês aí, um grande abraço, eu sou Assis Araújo A gente vai começar aqui a grande final do campeonato especial aqui do bairro de Santo Antônio Olha só, Santa Luzia e veterano dentro de mais alguns instantes aqui no estádio Moreirão Nós vamos levar a todos vocês aí a emoção do futebol Aqui da nossa cidade de São Luís do Maranhão Veterano e Santa Luzia aqui fazendo aqui a grande final Nesse grande jogaço de bola Que nós vamos acompanhar aqui diretamente do estádio Moreirão A todos vocês aí galera, um grande abraço Muito obrigado aí pela grande audiência de vocês Sempre estamos acompanhando Eu sou Assis Araújo Começa aqui o futebol Amador aqui da nossa cidade hoje nesse domingo, dia 31 Dia 31 aqui Do Aqui é o dia 31 de janeiro galera E nós estamos aí Meu amigo Alisson Maio com a nossa Um grande abraço Obrigado aí pela audiência de vocês Que vai nos acompanhar com essas emoções aqui do esporte Todos vocês aí, um grande abraço Muito obrigado aí pela audiência de vocês Valeu galera, um grande abraço Tamo junto É a final em flechas especiais aqui para todos vocês Aqui na Vamos lá galera A bitragem do senhor Wagner Luiz Ou Wagner Cabeça Noab E Leandro Henrique É o outro assistente De número 2 Desse lado aqui de verde A equipe do Santa Luzia A equipe do Santa Luzia E no outro lado É a equipe Equipe do veterano A todos vocês aí Um grande abraço Muito obrigado pela audiência de vocês E vamos já acompanhar aqui A todos vocês aí Um grande abraço O Carlos Henrique Que é o diretor de arbitragem Carlos Figueiredo A todos vocês aí Um grande abraço Aqui é o bairro do Santo Antônio Estádio Morirão Eu tenho vocês emoções aqui do esporte Bacana galera Esse aí é o grande Leandro Henrique Vocês ouviram aí o hino A abertura aqui do campeonato Daqui a pouco a bola já vai rolar O time é de Santa Luzia Muito bem galera A todos vocês aí Um grande abraço Muito obrigado aí Pela audiência de vocês Que nos acompanham aqui Nesse trabalho de esporte Muito bem Então vamos Olha aí começou Começou Olha a equipe aí do veterano Com a posse da bola Começou aí galera Aí corta aí a defesa Bate Começou galera Também levando as emoções Para todos vocês do esporte Falta Falta em favor da equipe Do Santa Luzia Pelo setor Pelo setor direito Agora a senhora Boa falta Olha Continua Outra calça Vamos lá galera Aí é o time do veterano Falta em favor da equipe Do Santa Luzia Viu galera A todos vocês aí Um grande abraço Muito obrigado aí Pela audiência Vamos lá galera Vamos lá Vamos ver Esse aqui é o primeiro Primeiro É a final aqui Do campeonato especial Do Santo Antônio Muito bem Meu amigo Carlos Oliveira Um grande abraço Obrigado pela audiência Tamo junto Aqui nesses flash especiais Flash especiais ao vivo Diretamente aqui do estádio Moreirão Aqui no bairro de Santo Antônio Valeu galera A todos vocês aí Um grande abraço Muito obrigado aí Pela audiência de vocês Que foi o mais forte Aqui da nossa cidade São Luís do Maranhão Falta em favor da equipe Do Santa Luzia Aqui pelo setor direito Do seu ataque Se posicionando aí Vamos lá galera Vamos lá É Como eu falei pra vocês aqui Os caras pra dar a relação De jogadores Aqui é um publicado Continua Esse é o futebol amador O Santa Luzia Que vai cobrar Bateu Porta Agora Agora o veterano Vamos lá galera Olha a equipe Lá vem o Santa Luzia Se recuperando Olha Se recupera aí A equipe do veterano Aqui no setor De seu ataque Muito bem A todos vocês aí Um grande abraço Falta em favor Da equipe Do Santa Luzia Novamente Mais uma falta Meu amigo Marcos Oliveira Um grande abraço Olha o seu Mike Um grande abraço Olha o seu Diniz Um grande abraço Muito obrigado aí Pela audiência de vocês Estamos acompanhando aqui Dentro desse nosso canal De esporte Aqui na nossa página Do Facebook A todos vocês aí galera Um grande abraço Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado pela audiência De vocês Olha só Então Aqui tem Tem também Ex-profissionais E profissionais Também Aqui que estão Na grande Na grande Tem profissional É aquela história Aqui tem um Os que eu conheço Também Aqui eu falo Vamos lá É assim o futebol amador O Wagner Luiz Wagner Wagner Luiz O Wagner Cabeça É aqui Que está O pitão Desse jogo Castro de bola Essa grande final Olha Vai bater aqui Para o Santo Luzia Bateu Corta Corta E a defesa Voltou a defesa Da equipe do veterano Recupera Corta Aqui para o ataque Vai bater Tranquilidade Para o goleiro Da equipe do veterano Que deixa passar a bola Tiro de meta Em favor Da equipe Do veterano Zero a zero É o placar Zero a zero Veterano aí Com a aposta Bola Galera Muito bem A todos vocês aí Um grande abraço Muito obrigado Pela audiência Olha Olha lá galera A todos vocês aí Muito bem A todos vocês aí Um grande abraço Muito Muito Obrigado A todos vocês Que fazem o nosso esporte Aqui da nossa cidade São Luiz do Maranhão Esse aí é o goleiro Da equipe do veterano Muito bem Agora vamos só